Fala galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre a BR Malls, que é a maior empresa de shopping centers da América Latina. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo para dar um like, compartilhar com seus amigos e se possível se inscrever em nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo, é uma empresa de análise e recomendação de investimentos. Nós temos os planos Top Renda Fixa, Fundos de Investimento, Invista em Ações, que parte da análise fundamentalista para recomendação em renda variável. O Carteiras Capitalizo, que acaba englobando os três em um só. Temos também o Full Trader, que utiliza análise gráfica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo, que engloba todos os planos em um só. Para quem não conhece nosso trabalho, basta chegar em Conteúdos Grátis. Você vai ter a opção aqui de Relatórios Grátis. Clicando em um deles, você vai abrir essa página. Basta preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso não tenha preenchido ainda e queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta botar o seu telefone celular. Também possui algumas opções aqui, se você possui algum tipo de investimento. Basta chegar lá embaixo, então, e apertar em Baixar Relatório. Então, falando sobre a BR Malls, é a maior empresa de administração e participação em shopping centers da América Latina. Ela foi fundada em 2006, tendo o capital aberto desde 2006 também, e listada desde essa época no novo mercado, que é o segmento top de governança corporativa da B3. Possui participação em 40 shopping centers, e também é especializada em administração e comercialização dos espaços desses shopping centers. Só vou botar aqui em tela maior, aqui para ficar melhor para observar. Aqui os principais shopping centers, então, o Plaza Niterói, que como o próprio nome diz, fica situado no município de Niterói, Rio de Janeiro. Tem um ABL total de 44 mil metros quadrados e participação de 100%, então, da BR Malls. Shopping Tijuca, na capital do Rio de Janeiro, ABL total de 33,6 mil metros quadrados, participação de 100%. Norte Shopping, também no Rio de Janeiro, ABL total de 77,9 mil metros quadrados, aqui já tendo próximo de 75% de participação. Shopping Tamboré, em Barueri, no estado de São Paulo, ABL total de 49 mil, quase 50 mil metros quadrados, participação de 100% também. E, por fim, aqui o Center Shopping Uberlândia, ABL total de 50,7 mil metros quadrados e também participação de 100%. Esses os principais shopping centers aí com participação da BR Malls. Aqui um mapa que mostra onde a empresa atua, basicamente, com grande proporção na região sudeste, tendo shopping centers nas quatro capitais da região sudeste, com grande concentração em São Paulo. Aquele 10 ali significa que a empresa tem 10 shopping centers no estado de São Paulo. O 9 corresponde aos shoppings do Rio e do Espírito Santo. Tem um só no Espírito Santo em Vitória, 8 no Rio de Janeiro, tendo também outros ao redor do Brasil, com uma menor participação, então, no norte e no nordeste do país. Aqui, só a título de curiosidade, eu trouxe a imagem de alguns dos principais shoppings com participação da empresa. A gente pode ver que os três de cima estão entre os principais que eu mostrei antes do Rio de Janeiro. Também temos aqui Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e Goiás, então, tendo também participação em outros estados, mas esses aqui sendo os principais. Então, pontos positivos da BR Malls. Ela é a maior operadora brasileira de shopping centers, tanto na questão de área bruta alocável, ela tem 1.445.000.000 de metros quadrados de área bruta alocável, só a título de comparação, a Multiplan tem 834 milhões e o Iguatemi quase 700 milhões de metros quadrados de área bruta alocável, então ela sendo a maior operadora brasileira e também da América Latina de shopping centers, tendo um EBITDA em 12 meses acima de 800 milhões. Segundo ponto positivo, evolução dos indicadores de alavancagem. A empresa realizou um aumento de capital com emissão de ações próprias na ordem de 1,7 bilhões em 2017. Este movimento foi feito para liquidar bônus perpétuos em dólar, que custou a empresa 1,2 bilhão de reais. Esse movimento fez então a alavancagem sair de 4,6 vezes na relação dívida líquida e EBITDA para duas vezes na última apuração. A empresa também conseguiu com isso transformar, como o terceiro item diz aqui, a sua estrutura de capital mais conservadora, ficou com um percentual de capital de terceiro sobre capital próprio menor. Ela tinha uma proporção de dívida bruta sobre o patrimônio líquido antes dessa operação com aumento de capital e pagamento de dívida de 53%, passando agora para próximo de 27%, então a estrutura de capital com menor proporção de capital de terceiros, o que reduz o risco do negócio. A dívida bruta passou então de 5,4 bilhões para 2,8 bilhões, tendo a empresa então 1 bilhão de reais em caixa, formando uma dívida líquida de 1,8 bilhão de reais. Então esses dois pontos estão juntos aqui, a evolução dos indicadores de alavancagem e estrutura de capital mais conservadora, muito em função então do aumento de capital e da liquidação de dívida atrelada ao dólar, o que também reduz a exposição cambial da empresa, que tinha variação cambial influenciando a despesa financeira e acabou tendo esse impacto positivo inclusive no resultado. Quarto item, recuperação nas margens operacionais, ela mantém a ocupação média elevada dos seus empreendimentos, em torno de 96,3%, inclusive com elevação, recuperação gradual no ajuste de contratos de locação e também redução nos níveis de desconto. Então todas essas questões fizeram a empresa melhorar as suas margens operacionais. Também é importante dizer que o seu resultado operacional também foi impactado positivamente pela melhora no resultado financeiro e também pela queda nas perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Por último aqui, dentro dos pontos positivos, característica das principais participantes do setor, então as principais, como eu falei, BR Malls, Multiplan e Iguatemia, as empresas têm boa localização dos seus empreendimentos, receitas fixas e previsíveis, inclusive com o resultado aí oferido com estacionamentos e também uma boa diversidade de locatários. pontos negativos, redução da área bruta alocável, a empresa realizou um processo de desinvestimentos, vendendo alguns shopping centers, então com essa queda da área bruta alocável, teve uma queda de mais de 10%, pois a empresa tinha em torno de 1,6 milhão de metros quadrados, passando para 1,4 agora, a receita teve uma queda em torno de 6,5%. E na de implência de lojistas e vendas do varejo, a empresa então, dependendo da redução da inadimplência, ainda tem contas em atraso em torno de 8%, que é uma medição aí da taxa de inadimplência, e também depende da recuperação do setor varejista no Brasil, embora, óbvio, ela tem ainda uma ocupação média elevada. Necessidade de caixa para amortização de dívida até 2024, então ela tem constantemente obrigações em torno de meio bilhão de reais ao ano, embora só o fluxo de caixa dela, medido pelas operações com shopping centers, seja o suficiente para cobrir essa amortização de dívida, mas é um ponto negativo, pois ela terá que aportar para cumprir com suas obrigações. Alguns números, então, possuem 1 bilhão 445 milhões de metros quadrados de área bruta alocável, tem participação média de 63,6% nos empreendimentos, no caso dos shopping centers, juntando somente os 15 maiores shoppings, eles entregam, então, 70% da receita bruta, isso excluindo serviços, tem um fluxo de caixa, que é o FFO, aqui no caso é um indicador do ramo imobiliário, muito conhecido em fundos imobiliários, então, tem um fluxo de caixa operacional aqui de 547 milhões nos últimos 12 meses, como eu falei, é o suficiente para pagamento de dívida em um ano, inclusive cobre as obrigações de 2019, esse fluxo de caixa, e aqui o indicador que substitui o indicador, indicador que considera na base o lucro, que no caso é o PL, então, com o PFFO de 2,4, ele é parecido com o indicador PL, nesse caso, mas utilizando na base um indicador mais direcionado para o ramo imobiliário, então, com esse indicador em 22,4, nós temos, então, o indicador elevado, a empresa teve esse indicador mais alto, lá próximo em 2012, quando atingiu 26, um pouco abaixo de 26, então, 22 já é considerado um patamar elevado, valor de mercado, então, em torno de 12,3 bilhões. Aqui a evolução da inadimplência, a gente pode ver que ela teve, depois de um repique em despesas com perdas estimadas, com clientes, com a questão de inadimplência, ela subiu bastante até 2017, e teve uma queda gigantesca agora, então, no acumulado de 12 meses até o fechamento do segundo trimestre de 2018. Não, se não me engano, aqui, então, é o acumulado de 9 meses de 2018, desculpa, então, mas já bem abaixo do acumulado de 2017. É inadimplência bruta e líquida, principalmente aqui na questão de pagamentos em atraso, é a primeira repique para baixo, passando de 11,1% para 8,1%, que é um ponto positivo, e inadimplência líquida, que além dos pagamentos da competência dos nove meses, também pega os pagamentos de boletos, de atrasos de competências anteriores. Então, caindo aqui, a inadimplência líquida para 2,6%, sendo pontos importantes que impactam, inclusive, o resultado da empresa. A estrutura de capital, ela melhorou a partir daquele momento que eu falei, onde ela realizou o aumento de capital. Em 2016, ela tinha um índice de cobertura de juros de 1,9%, passando, então, a ter uma cobertura de 3,8 vezes. Então, o EBITDA em 12 meses é o suficiente para cobrir a despesa financeira líquida em 3,8 vezes. Dívida líquida sobre EBITDA ajustado, caindo de 4,6% para 2 vezes. A gente pode ver do lado que, inclusive, ela tem um indicador de alavancagem bem mais conservador que as suas principais concorrentes ali, principalmente a Multiplan e o Iguatemi com mais de 2,2 vezes, no caso da Multiplan, e o Iguatemi com 2,8. Aqui, por fim, então, sobre os resultados da empresa, os principais destaques, então, a receita líquida e, principalmente, esse NOI aqui, que é somente relacionado à receita com shopping centers, com uma queda, então, de 6,5%, diretamente relacionado com a queda de 10,4% da área bruta alocável. Nós temos os principais destaques mais na parte de despesas, queda de PCLD, que é as perdas estimadas, que têm relação direta com a taxa de inadimplência, então, PCLD caindo 77,6% em 9 meses, e as despesas financeiras 68,9%, com grande impacto da queda da variação por questões cambiais na despesa financeira. Então, com essas duas quedas aqui nas despesas, tanto com as perdas estimadas relacionadas à taxa de inadimplência e despesa financeira por reajustes na estrutura de capital, a empresa conseguiu aqui um fluxo de caixa operacional ajustado 41,3% maior, chegando a R$ 413 milhões até o fechamento dos primeiros nove meses de 2018. Então, em relação ao ativo, nós não temos nenhuma recomendação, inclusive, como eu falei ali, o indicador do preço da ação sobre o fluxo de caixa eu considero um indicador elevado, então, no momento, não temos recomendação nesse ativo. Então, em relação à BR Malls é isso, até o próximo vídeo e um abraço.